Música Obrigada, Daniela Colombo. Agora convido ao papo do presidência da República em exercício, Abel Tomura. Música Senhor Douglas Pabulario, senhor da CN Brasil, senhor Gomes Benin, presidente do conselho e administração da CN Brasil, senhores governadores aqui presentes, senador Davi Alcolombo, presidente do Senado Federal, deputado Rodrigo Maio, presidente da Câmara dos Deputados, ministro Dias Cófoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, senhoras e senhores parlamentares, senhora Regina Duarte, nossa secretária especial da cultura, demais autoridades aqui presentes. Senhoras e senhores empresários, os jornalistas, senhoras e senhores, boa noite. Eu inicialmente peço desculpas porque logo após terminar essas palavras vou precisar me retirar porque continuo em viagem com direção à Amazônia para cumprir a tarefa que me foi dada pelo presidente Bolsonaro, de presidir o conselho da Amazônia e buscar as soluções para essa região fundamental do nosso país. É com muito prazer que o governo do presidente Bolsonaro saúda a chegada de um grande grupo de comunicação internacional ao mundo da informação e da opinião brasileira, tão rico e diversificado quanto a democracia pela qual nossa nação se organiza politicamente. A CME chegou ao Brasil uma tradição mundial de competência jornalística que desperta as melhores expectativas em torno da qualidade da cobertura, da análise e da vinculação de fatos e acontecimentos que se dão em quantidade e velocidade característicos da sociedade complexa e dinâmica e dinâmica que é a brasileira. Nossa democracia precisa de uma imprensa à sua altura, que seja capaz de aprender do calendoscopo da nossa realidade a imagem mais completa possível, levando em conta os destinos e interesses, visões e sentimentos de um país de dimensões e desafios continentais. Precisamos todos, Estado e sociedade civil, da imprensa, onde nos vemos espelhados em projetos, ideais e ações, num encontro permanente entre discurso e realidade, entre planos e resultados, entre desejos e possibilidades. Isso dá à imprensa da sociedade livre e democrática um papel e uma responsabilidade cada vez maiores em que lhe cabe refletir essa mirinha de miscenas sem filtros e distorções. Nesse cenário difuso e multiforme, a imprensa deve ser tão livre quanto autêntica e fiel a si mesmo, sem se cristalizar em visões fragmentadas do mundo. Vivemos no mundo de hoje três revoluções. A revolução do mais, pela qual as pessoas desejam ter acesso a bens e serviços, dos quais, com o conhecimento, tem quantidade cada vez maior. A revolução da mobilidade, que faculta o crescente número de pessoas se deslocarem a distâncias cada vez maiores, levando suas sensações, testemunhos e maneiras de ser a interações antes e impossíveis. E a revolução da mentalidade, um deslumbramento das anteriores, pelo qual grandes temas comuns passam a ser assumidos, independentemente de nacionalidade ou afinidade étnica, social ou religiosa, como é, por exemplo, a questão ambiental. Essa exponenciação da informação, mais do que um desafio, apresenta uma oportunidade para que as instituições imprescindíveis a moderna vida social, entre elas, a imprensa, cumprem o melhor do seu papel nesse mundo em permanente no país. Com essas palavras, em nome do presidente Jair Bolsonaro, dou as boas-vindas à CNN no Brasil, almejando que a sua inserção no mercado da notícia do país areje e dinamize essa instituição fundamental para a nossa democracia, que é a imprensa. Fazendo guias as palavras do poeta espanhol Antônio Machado, sem ele, Brasil, não há caminho. Faça um caminho andando. Muito obrigado. 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 Obrigado.